Um grave acidente causou uma morte na tarde desta quinta-feira, 21 de janeiro, no quilômetro 298 da BR-158, em Itaara, na região central do Rio Grande do Sul. A colisão envolveu dois veículos de passeio e dois caminhões. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 16 horas e 30 minutos. No local do acidente, quatro veículos. Um caminhão Scania, com placas de Cascavel, no Paraná. Um Mercedes-Benz, com placas de Juí, Rio Grande do Sul. Um automóvel Chery, com placas de Santa Maria. E um Jeep Compass, com placas de Tupancireta, Rio Grande do Sul. O condutor do Chery, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Fábio Alexandre Rezer César, era sargento aposentado da Brigada Militar. A motorista do Jeep, de 68 anos, sofreu lesões graves. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao Hospital Universitário de Santa Maria. O motorista de um dos caminhões, que estava carregado de grãos, teve escoriações pelo corpo após o veículo capotar. Já o motorista do caminhão tanque, que estava carregado com combustíveis, não se feriu. Eles fizeram o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. A colisão frontal envolvendo os dois carros e os dois caminhões aconteceu por volta das 16h30 no quilômetro 298, pouco após o trevo de acesso para a Val de Serra, no sentido Itaara-Júlio de Castilhos. Uma ultrapassagem teria causado a colisão entre os quatro veículos. Em mais de 20 anos de profissão, este foi o primeiro acidente do motorista Alexandre Gutzel, de 38 anos, que conduzia o caminhão carregado com grãos. Segundo ele, foi tudo muito rápido. Ele vinha fazendo uma ultrapassagem em pista contínua e bateu de frente no meu caminhão. Nós dois saímos para o acostamento na minha direita e nós dois puxamos de volta e os dois veículos colidiram de frente. Aí ele foi arremessado contra outra carreta e o jipe foi parar embaixo do meu caminhão. Eu não sei como foi parar ali. Foi muito rápido. Só lembro de ter batido de frente com ele. Depois, eu não lembro de mais nada, contou o motorista Alexandre Gutzel, de 38 anos. Segundo ele, Fábio Alexandre Hazer César, que morreu no local do acidente, é que tentou uma ultrapassagem proibida. Fábio Alexandre foi sepultado no início da tarde desta sexta-feira no cemitério ecumênico municipal de Santa Maria. Radar do Vale Compromisso com a Informação Fábio Alexandre Gutzel